Olá a todos pessoal, meu nome é André, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje aqui estou na aula 8, mas eu não vou programar porque é assim. O jogo que íamos fazer nesta aula 8 é um bocado longo de se fazer e por isso eu esta aula vou me concentrar mais na forma, vou explicar como é que se faz um jogo de labirinto. Porque se eu começasse a fazer o jogo de labirinto desta aula ia demorar muito tempo. E eu, felizmente eu fiz este jogo, este jogo há uns tempos atrás, há uns dias atrás. Ora bem, primeiro o que é que está aqui relacionado no jogo. Temos aqui o conceito de Array, isto aqui é uma Array multidimensional, mas primeiro para eu vos explicar o que é uma multidimensional tenho que vos explicar uma unidimensional. Primeiro vocês não sabem o que é uma Array, vou vos explicar o que é. Ora bem, uma Array é um conjunto de variáveis do mesmo tipo. Portanto, isto é uma Array, uma multidimensional, é que tem várias dimensões, basicamente é uma Array 2D. Tem esta, tem a vertical e tem a horizontal. Isto é a horizontal, isto é a vertical. Ora bem, agora, a seguir temos uma variável do tipo bolo, que é para verificar se o jogo está terminado ou não. Depois temos aqui uma coisa a dizer, Array Start, que é um conceito novo, que é da linguagem C Sharp, que é o GoTo. Isto aqui está relacionado com uma coisa que vamos ver daqui a um bocadinho. Aqui temos o While, While Not Finished, que significa que o jogo ainda não acabou. Portanto, ele declara duas variáveis, uma variável para o x e uma variável para o y. Agora, ele faz a iteração da Array multidimensional aqui. Vai do 0 até ao 5, do x até ao 6. Se o labirinto y, x for igual a A, a posição do A vai ser igual a x e a posição do y igual a y. Console.Write, labirinto y, x. Isto é para desenhar o labirinto. Isto aqui é para saltar a linha. Portanto, agora aqui vemos o conceito do Console.WriteKey a ser utilizado. Portanto, nós aqui estamos a buscar o valor do teclado para o qual nós vamos mover o jogador. Se ele se mover para a direita, temos aqui Try, Catch. Portanto, este Try, Catch aqui é para verificar se não há erros. Eu tinha feito uma versão em que não tinha os iguais. Portanto, tinha os iguais, mas isto aqui não aparecia. Esta primeira coluna. Por isso é que eu coloquei os iguais. Para não ter que utilizar o Try, Catch. Mas eu vou-vos explicar para que é que serve o Try, Catch. Caso haja algum erro e ele volta, ele vai voltar para o Restart. Vai retornar ao Loop. Portanto, depois disso, temos então que se for igual a igual é Restart. Se não, se o labirinto for igual a X, a posição mais 1 se for igual a X, ele termina o jogo. Isto aqui vai ser A e aqui substitui pelo espaço. A seguir, temos a lógica igual, mas para cada valor. Aqui, naquele caso, era para mover para a direita, para mover para mais 1, para mover mais 1, para a direita. Neste caso, para o X, aqui vai ser para mover para baixo, para cima. Para mover para cima, menos 1. A posição Y, menos 1. Pronto. Depois, aqui temos a posição para a posição X, menos 1. Para mover para a esquerda. E ele faz a mesma coisa. E se for igual a S, vai ser a posição Y, mais 1 para baixo. Vai ser para baixo. Portanto. E ele faz exatamente a mesma coisa. Vamos jogar um bocadinho. Ora bem. Ora bem. Portanto, o A está aqui. Vamos mover o A para baixo. O A foi para baixo. Foi para baixo. Vem para aqui. Para aqui, ele dá erro. Ele faz aquele try catch. Portanto. Para aqui, ele move-se. Move-se para aqui. Move-se para aqui. Move-se para aqui. E ganhaste o jogo. Portanto, pessoal. O meu desafio que vocês façam é criar, recriar este jogo. E perceberem como é que o jogo está feito. Por isso, eu em vez de fazer o jogo que era suposto de ser feito. Que é o jogo do labirinto. E eu vou fazer... Vou obrigar-vos. Neste caso. Não é bem obrigar-vos. Eu usei um bocadinho mal a palavra. É... Propor-vos a vocês verem o jogo. É o seguinte. Eu vou deixar o jogo na descrição do vídeo. Para download. Vocês vão poder fazer o download deste projeto. E vocês vão poder mexer nele. Perceber como é que... Como é que o jogo está feito. O que é que se está a passar aqui. Mexer no... Mexer no jogo. E criarem até o vosso próprio labirinto. E até... Se calhar... Melhorar o algoritmo. Vocês podem fazer algoritmos à sorte. Vocês podem criar um mecanismo que permita gerar um labirinto. À sorte. Há mecanismos para isso. Vocês podem pesquisar na internet. No Google. Tem lá muitos algoritmos para melhorar o labirinto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixem like. Subscrevam-se. Comentem. E até ao próximo vídeo. E o próximo vídeo. Nós vamos... Vou-vos fazer a mesma coisa que fiz neste vídeo. Mas... Vou-vos enviar o projeto... Do jogo do gaulo. Que eu não voltar a fazer o jogo do gaulo. Aqui no canal. Porque é assim. Porque demora muito tempo. Até ao próximo vídeo.